Eu converso com o Márcio Moura, coreógrafo da Comissão de Frente da Unilu de Vila Isabel. Márcio, como é que foi o processo lá atrás, das audições dos bailarinos para o próximo desfile? Como é que você pensou em compor essa Comissão de Frente para o próximo desfile da Vila? Bom, gente, boa noite. Primeiro, assim, lá atrás eu comecei com uma audição virtual, né? Eu pedi vídeos para que as pessoas me mandassem, para eu conhecer algumas pessoas que eu queria dar protagonismo a novos rostos, né? Eu que completo 20 anos de avenida esse ano. Eu falei, cara, eu quero dar a oportunidade a novas pessoas. E aí, depois que possibilitou o encontro presencial, eu fiz uma pré-seleção de vídeo e reuni essas pessoas lá no Centro Coreográfico e achei um grupo que eu conheço duas pessoas. O resto são todos novos, nunca fizeram comissão, nunca dançaram comigo. Então é uma energia que eu queria trazer de recomeço, como é o Carnaval do Rio de Janeiro. Agora, homenagear Martinho é uma responsabilidade. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo esse processo criativo. O Martinho é uma pessoa muito acessível. Acho que era importante, já que você faz uma homenagem a uma personalidade viva, que ela fosse acessível. E foi tudo conversado com ele, ele está muito amarradão com os processos, é um cara que participa ativamente e é uma homenagem mais do que justa, principalmente pela Vila Isabel. Eu pensei que eu sou um sortudo de estar na escola no momento do retorno do Carnaval falando de Martinho da Vila. Agora, ensaio de rua, primeiro ensaio de rua da escola, o que o público vai poder acompanhar, vai poder ver da comissão de frente hoje? Olha, eu acho que ensaio de rua serve para ensaiar. Eu não venho aqui para fazer nada a ver. Então, muito do que eu vou fazer é a coreografia oficial de andamento, porque são poucas as oportunidades que a gente tem a bateria junto. A bateria faz parte do nosso andamento em principal. Se tiver alguma bossa nova que encaminhe dentro da nossa coreografia, eu posso utilizar. Então, pode ser para você que 80% do que eu vou fazer aqui é oficial, é o que eu vou levar para marquês, obviamente, de desenvolvimento e não de jurado, mas desenvolvimento é quase o que eu vou levar. Estamos curiosíssimos. É o Samba Paixão no Carnaval 2022. É o Samba Paixão.